Música Então, a ideia do Curitiba em peso surgiu entre eu e o Otávio Lourenço, né? Membro fundador da Choke, ex-necrotério. Um dia conversando sobre as bandas, conversando sobre toda a história que nós tínhamos aqui dentro de Curitiba. A gente pensou, pô, nunca teve um documento, nunca teve um documentário, nunca registramos, nunca se falou da história de Curitiba e das bandas de Curitiba. E a gente surgiu com essa ideia de tomar depoimentos e takes de pessoas falando da nossa história, não só das bandas locais e integrantes, como de bandas nacionais e mundiais. E aí o negócio andou. Onde que surge o metal em Curitiba? Quem eram as influências? Que ano era? Acho que o start inicial ali no começo dos anos 80. Nessa transição 70-80, a primeira banda a fazer metal pesado aqui foi chamada Metal Pesado. A primeira banda, que é de Curitiba, que era a formação do Darcy e do Beto. Então eles formaram uma banda aqui, no comecinho dos anos 80. E foi banda que povoou o Teatro Guaíra, o Tuque, o Centro de Criatividade de São Lourenço. Então foi ali que teve o começo do heavy metal em Curitiba. Esses caras se influenciaram muito em Black Sabbath, em Led Zeppelin, uma pitada ali progressiva com o Yes. Então essas eram as grandes influências do metal pesado. O metal, como a gente conhece, ele surge no final dos 70 para os 80. É um movimento que nasce ali de pessoas que gostavam de música pesada, que ainda não tinham uma nomenclatura para heavy metal. Chamavam de metal pesado, de música pesada. E aí tinha um rock pesado, e aí começou a se tornar um metal. E isso ficou muito popular e público para todo mundo no Rock in Rio. A torcida mais agitada e barulhenta é a dos chamados metaleiros. Gente que gosta de rock pesado e curte um visual agressivo. Eles vieram hoje para ver o Iron Maiden. Pregos na luva, caveira no peito. Em 1985 as pessoas tiveram conhecimento desse termo, heavy metal. Então basicamente ali que o metal ficou muito popular no Brasil todo. O metal, e até com o termo metaleiros, veio da própria Globo. Que nós chamamos de headbangers ou metalheads. Mas foi um impacto grande no Brasil, foi o Rock in Rio, em 1985. Nós vivemos uma época super mágica. Eu sempre falo para o pessoal que foi mágica. Porque ninguém conhecia esse tipo de coisa. A música, o rock and roll é famoso. A língua inglesa não é a nossa língua mãe. Vivemos situações inusitadas, situações pesadas, eu diria, pela polícia. Passamos coisas assim, falta de respeito e tudo mais. Tudo para tentar representar e para tentar aprender e levantar essa bandeira. A bandeira do heavy metal, da música rock and roll, da música mais pesada. Eu acho que o metal em Curitiba precisava de uma iniciativa. De a gente reunir as histórias que a gente tem aqui e aqui. Num material palpável, né? Então foi muito legal reunir os amigos, músicos, imprensa, público. É uma celebração dessa história que a gente está construindo há tanto tempo. E eu acho que a gente também não tinha tanta noção de que a gente estava criando algo de fato, né? Então a gente agora pegou essas memórias, essas histórias que a gente tem há tantos anos já no cenário. Eu estou há 20 anos, a gente que está há 30, 40. E documentar isso, sabe? Eu acho que a música metal, ela é muito importante culturalmente falando. Ela é deixada de lado eventualmente pelas grandes mídias e tal. Mas a gente tem o nosso espaço, é pequeno, mas é o que a gente gosta, é o que a gente ama fazer. A gente ama ver os amigos, ama ver música ao vivo. Então para mim é uma celebração. Ah, tem tanta gente legal que quis falar sobre a nossa história. O Ratos de Porão, né? Com o João Gordo. O Rafael Bittencourt do Angra. Rapaziada do Corse de São Paulo, Dorsal do Rio. Então assim, muita gente acabou falando do nosso som, do nosso metal, da nossa cidade de Curitiba. Mas Curitiba sempre teve boas bandas. Sempre teve. Eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza que agora a grande faz com que as bandas são mais profissionais. São mais profissionais. É uma banda que eu gosto muito, que sempre precisa ter o Semblant. E ter uma grande sonoridade. O Sadie Theory, que é uma grande banda também, tem uma caminhada igual a nós, de 20 anos já também. E a diferença é que eles têm um olhar profissional para a música. O olhar visual, estético, a produção, a questão do show. Então a grande diferencial para esse momento são as bandas. Ter um olhar mais profissional, que eu gosto muito dessas bandas, desse olhar que eles têm agora. Não é só a paixão, é o meu profissionalismo. Inclusive, agora, as mulheres estão crescendo muito na cena metal. Isso vai aparecer no documentário. Claro, né? A gente sabe que Curitiba tem mulheres incríveis, não só nas bandas, mas também na imprensa. Nós temos assessoras de imprensa incríveis também em Curitiba. E nós temos a Tati Klingel, que ela é uma referência aqui no Brasil no ensino do vocal cultural. Então é algo muito relevante. A Marcele Faré também, que ela é produtora, ela é tour manager, ela trabalha com bandas internacionais, nacionais. Então ela tem uma importância muito grande para a cena. E é muito bom a gente ver que a cena, ela não é... Claro, as bandas são muito importantes, mas a cena é formada por várias pessoas de diferentes funções que fazem com que o metal aconteça e cresça cada vez mais. O título, Curitiba em peso, em português mesmo, é o título que eu tinha dado para o primeiro dos meus três livros que eu vou lançar sobre bandas de metal em Curitiba. Só que durante a produção do livro, veio esse convite para participar da produção do documentário. E daí eu falei, ó, o nome Curitiba em peso é bom, é fácil de lembrar, enfim. E eu falei, usem. Fizeram a adaptação do Curitiba em peso, né, com o in inglês. E foi isso, a ideia foi minha, né, o título já era do meu livro. Eu falei, cara, usem, porque, como eu disse, a ideia é unir todo mundo, é fortalecer. A ideia é documentar a nossa história, deixar registrado. Daqui a 100 anos, quando alguém for, ah, eu quero saber como é que é o metal em Curitiba. Ele tem o filme, vai ter os livros, enfim. Pois é, foi muito difícil, assim, você escolher, fazer a curadoria, porque você resumir a história de 40 anos em 40 fotos é muito difícil, né. É uma questão cronológica, com pessoas que são os pioneiros no estilo, e as bandas relevantes desde aquele momento de 70, dos 80, né. Aí eu vim para Curitiba em 87, tive o prazer de conhecer o Danilo, o pessoal da banda Infernal, que aí eu entrei na banda, fiz o vocal. Aí depois eu, posteriormente, montei o Homem Corner, né, tô até hoje aí. E é muito legal, o metal é a nossa vida, é a nossa alma, é tudo. A gente deixa de comer pelo metal, né. Nossa, na verdade, era bem isso, RPG é contra o sistema, contra o conformismo, né, contra a forma de pensar, seguir a massa. Todo mundo pense por você mesmo, segue o padrão. Como o Raulzito falava, vamos dizer assim, né, algo desse sentido. Então nós batalhamos por isso. A minha banda, na verdade, o Hecatomb, quando iniciou isso em 90, era uma releitura do que já foi feito antes, né. Somos só releitura das coisas velhas, assim. Sempre contra o sistema, sempre pense por você mesmo, faça as coisas acontecerem, né. E a gente passou por coisas terríveis, assim. A polícia, a repressão, era o final da ditadura, realmente, né. A polícia tinha uma repressão maior contra as pessoas, contra os jovens, né, de querer ofuscar aquela história. Não pense por você mesmo, siga o sistema e não reclame. É, mas o metal, ele sempre foi provocador, né. Como o rock, ele é contestador, ele é um estilo que não é um estilo estagnado, um estilo de comodismo, sempre foi como o punk. É um estilo de contestador, de muita paixão. Quem gosta de heavy metal, ele começa a ouvir contratos e vai a vida inteira. Ele não vai abandonar de ouvir heavy metal, eu vou deixar o metal pra fora, entendeu. Agora, quando tu fala de polêmica, eu acho que é espaço pra todo mundo. E o metal é um segmento muito específico, é um nicho muito específico do heavy metal. O metal nunca foi um modismo, compreende? Eu acho que isso mudou muito dos anos 90 pra cá, com bandas tipo Korn, os Hipknotes, que são bandas que têm uma sonoridade mais acessível e abrangem muito mais pessoas. Só que também, essas pessoas, quando começam a ouvir essas bandas, vão ouvir as referências. São Oz, são Black Sabbath, aí no Brasil vão ouvir o Sepultura, Rádio Seporão. O fã de metal é um fã incondicional. Ele ama por paixão, não pelo modismo. O Homem Korn é uma banda de black metal, metal negro. Então, a gente sempre teve essa postura mais satânica, diabólica, né? Então, a gente fala sobre aquilo que os cristãos não gostam de ouvir. É o lado, é o outro lado da moeda, né? A queda do arcanjo Lúcifer, a sua ascensão, né? Mas eu também falo sobre deuses, o politeísmo. Eu falo sobre, tipo assim, aqueles deuses esquecidos. Ou deuses que até o próprio cristianismo transformaram em demônios, né? Que, na verdade, não são demônios, né? Essa exploração da fé cristã, das igrejas evangélicas, os crentes que ficam lá. É, o demônio tá te pegando, traz uma grana aqui que a gente vai te salvar. É uma coisa assim, né? E o metal é a música que você pode se expressar e falar o que você quiser. Sexo, drogas, rock and roll, ou Deus, demônio, inferno, céu. O metal é livre. Eu não sou o pioneiro, na verdade, que teve uma geração antes de mim. Mas eu aprendi com esses caras e depois eu estava lá também representando isso, né? Eu segurei essa bandeira e a gente continuou isso. A essência não mudou. A essência, pense por você mesmo, pense, tente entender o seu contexto geral, a sociedade que você vive e faça alguma coisa pra tentar mudar isso, né? Tem de tudo, assim. Além de ter a diversão, tem a parte mais pesada, talvez, de falar do dia a dia, das coisas, das guerras, das coisas, né? Mas tem de tudo, assim, é muito interessante. A música em si, inclusive, amiguinhos, tentem fazer isso em casa, porque a música nos faz mover, nos faz pensar. Não tem ser humano vivente que não goste de música. Isso é muito legal. Eu acho que o conhecimento do pessoal sobre a história do metal, dos primórdios, não é tão claro. Eu acho que as pessoas não sabem as histórias. Eu sou jornalista há 20 anos e eu aprendi muito trabalhando na produção do documentário. Então é muito importante a gente resgatar a nossa história, os primórdios, saber de onde que a gente veio pra saber pra onde que a gente vai daqui pra frente. O cenário musical do metal em Curitiba hoje em dia, ele tá crescendo novamente, tá se renovando. Eu acho que a gente tem um futuro muito promissor.